Agora sério, agora sério, vai ter em outubro o festival Woodstock mais uma vez. Graças a Deus vai ter que comprar os leite em nossas crianças. Que graças a Deus. E você precisa, muito. E ele também. Então eu, Danilo Ramalho, o meu gordinho de carina e Mumu vão estar onde? Dias 9, 10, 11 e 12. Festival Woodstock. E onde vai acontecer? Não pergunto, Fábio. E atrasse várias atrações ou poucas atrações? Várias, várias. Várias, muitas? Eu acho que está melhor que o ano passado. Está melhor? Não, sempre é bom. Sempre é bom. Desde a primeira já era bom. E eu queria me convidar, balançando. Eu queria agradecer e dizer, convidar todos os nossos amigos foloseiros para não perder. Olha o Santinho aqui, olha. Com o pandeiro. É um pandeiro ou uma azabumba? Azabumba. Uma azabumba, né? Uma vinho do mundo. Quem fez? Eu. Muito bonito. Então todos convidados para o festival Woodstock que acontece em outubro. Um beijo a todos. Vamos balançar as barraquinhas do Macho Boquinha. E ser feliz, que é o que interessa. E o mundo girando. E a vida passa rápido. Rapidinho. E o mundo girando. Aliás, já passou. Já passou.